Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 2 Versículos 18 a 22 Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando Então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles Aí então eles vão jejuar Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha Porque o remendo novo repuxa o pano velho O rasgão fica maior ainda Ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos E o vinho e os odres se perdem Por isso, vinho novo em odres novos Caríssimo irmão, caríssima irmã A prática religiosa De coisas tão importantes como a oração, a penitência, o jejum Essa prática religiosa estava profundamente desgastada Em si, todas essas coisas são importantes Mortificação, o jejum, penitência Todas essas coisas são importantes Mas quando elas se tornam Uma prática esvaziada Então, precisa renovar tudo Precisa mudar o coração Para que os outros sejam novos E acolham exatamente esse vinho novo Faça necessário uma renovação Lá dentro do coração Radical, uma transformação profunda do coração humano Essa estrada Precisa ser percorrida por todos nós Durante a semana que começa Para muitas pessoas é tempo de férias Para tantas outras É tempo de descanso, de repouso Nós temos o convite da palavra de Deus O convite a nós Vivemos com seriedade A novidade de Jesus Cristo em nossa vida Não dizermos já conheço, já sei, já sou cristão Não Eu posso e devo e vocês também junto comigo Nós podemos nos renovar continuamente Para não ficar fazendo remendo É preciso ser criaturas novas Criaturas diferentes É palavra de vida eterna É preciso ser criaturas novas